Bom dia a todos, mais uma vez eu queria externar a minha satisfação de fazer parte desse congresso da Comissão de Direito Tributário, um congresso tão importante, queria parabenizar o doutor Rodolfo Groppin, que é o presidente da nossa comissão, mas tenho que fazer uma homenagem toda especial ao Alexandre Alquimim, meu sócio, e ao João Rolo, que se não fossem eles, vocês não estariam aqui nesse momento, e isso aqui dá muito mais trabalho do que vocês possam imaginar. Então, nessa manhã, com ilustres tributaristas, foi me dado o tema, as diretivas da OCDE e o controle do planejamento tributário. Em geral, tenho muito medo desse tema do planejamento tributário, brinco que os tributaristas não passam mal por assuntos como lançamento, prescrição e decadência, mas já vi tributaristas se exaltarem por conta de planejamento tributário e passarem mal em plena mesa de um congresso. Então, esse tema é um tema um pouco delicado e que exige de nós uma mudança de entendimento com relação ao assunto, e hoje o mundo, depois do plano BEPS, ele vive uma nova realidade com relação a essa questão do planejamento tributário e as recomendações que o CDE dá nesse sentido. Então, antes de eu focar nas regras específicas de combate ao planejamento tributário, eu queria explicar para vocês o contexto em que o mundo foi chegando para que nós tivéssemos esse plano de ação entre os países e como esse plano vai ser implementado. Então, muitas vezes nós nos esquecemos disso. O mundo inteiro só conhece três formas de tributação, que é a renda, o patrimônio e o consumo. Ninguém inventou um outro jeito que não fosse essas três formas. Então, de uma forma geral, os países do mundo ou tributam a renda, ou tributam o patrimônio, ou tributam o consumo. A grande maioria deles tributa essas materialidades de uma forma conjunta, dando mais ou menos importância a esses impostos de renda e patrimônio, em detrimento da tributação sobre o consumo. Então, nos países mais desenvolvidos, há uma prevalência da tributação da renda e do patrimônio de uma forma mais agressiva, por considerar que essa forma de tributação seria mais justa, e uma diminuição da tributação sobre o consumo, dado os caráteres danosos da tributação sobre o consumo, como a regressividade, a tributação dos mais pobres. Então, há uma prevalência da tributação da renda e do patrimônio. Só que, com a globalização econômica, os países e as empresas, e muitas vezes as empresas são consideradas a grandes culpadas, mas não são, os países, sabendo que essas materialidades, que é a renda e o patrimônio, principalmente, eles poderiam se movimentar dentro do mundo de uma forma mais dinâmica, eles começaram a conceder incentivos para que as empresas pudessem se localizar em seus territórios e, com isso, eles pudessem angariar receitas e atrair investimentos que representariam o incremento da carga tributária deles. E, com isso, também ficou evidenciada a figura dos paraísos fiscais, que eram aqueles países que não tributavam a renda, por exemplo, ou que concediam sigilos fiscais e bancários para aqueles que ali alocavam seus investimentos. As empresas, também conscientes de que a globalização permitia que ela deslocasse com muita facilidade os seus fatores de produção, o seu capital, os seus investimentos, também passaram a organizar as suas operações no mundo de uma forma geral, de forma que elas se submetessem, considerando o seu negócio global, a uma carga tributária mais favorecida. Então, as empresas começaram a olhar o mundo de cima e começaram a enxergar os seus negócios dentro do globo. E, nessa perspectiva, elas começaram a se estruturar, a estruturar as suas operações, estruturar os seus negócios, de modo que o investimento, que a atividade geral se submetesse a uma tributação mais favorecida. Não estava mais restrito a um determinado país. principalmente as empresas multinacionais, elas começaram a enxergar que o mundo inteiro poderia ser benéfico na forma da estruturação dos negócios, para que a atividade inteira se submetesse a uma carga tributária mais favorecida. Então, para vocês entenderem isso, e para que a gente possa já começar a compreender como que o mundo, hoje, trabalha com planejamento tributário, eu escolhi começarmos com um exemplo, que é um exemplo muito conhecido, que é o caso Starbucks. É um caso que é muito divulgado, que já foi muito explorado na mídia. E a Starbucks, a grande cafeteria que vocês conhecem, ela tem atividade no mundo inteiro. Então, em 1998, o governo inglês descobriu, o fisco do Reino Unido descobriu, que ela faturou no Reino Unido, com a venda de seus produtos, algo equivalente a 3 bilhões de libras. Só que, quando a receita federal inglesa se deu conta dos recolhimentos da Starbucks no Reino Unido, constatou-se que ela pagou algo equivalente a 8,6 milhões de libras, o que equivaleria a uma carga tributária no Reino Unido de 0,3%. Então, do faturamento total da Starbucks, adquirido no Reino Unido, que é onde ela vendeu café, chá, produtos, canequinhas e tudo mais, o Reino Unido só ficou com 0,3% do faturamento que ela ganhou no Reino Unido. Por que eu estou reforçando essa questão de que ela ganhou esse dinheiro no Reino Unido e só pagou 0,3% no Reino Unido? Porque vocês vão ver que nessas diretivas de combate ao planejamento tributário, hoje se busca essa atividade econômica efetiva. O que nós vamos ver que se chama de substância seria tentar identificar onde essa empresa ganhou seu dinheiro, onde essa empresa desenvolveu sua atividade econômica. E, em 2012, esse quadro se repetiu no Reino Unido e com a constatação de que ela recolheu zero de imposto para o Reino Unido, embora tivesse um faturamento no Reino Unido equivalente a 3 bilhões de libras. E aí, onde foi parar o tributo que seria do Reino Unido? Para onde esse dinheiro foi? Então, esse dinheiro foi para a Holanda, esse dinheiro foi para a Suíça, esse dinheiro foi para a Irlanda. E como que esse dinheiro foi parar lá? Então, no Reino Unido, assim como no Brasil, a tributação das empresas se dá por meio do lucro real, no lucro real, a gente deduz das receitas e das despesas. Então, na operação da Starbucks, havia uma empresa vinculada do grupo, sediada na Holanda. E essa empresa na Holanda é quem recebia os royalties. Então, esse valor pago para a empresa da Holanda a título de royalties era uma despesa dedutível no Reino Unido, então o lucro do Reino Unido foi esvaziado e foi transferido para a Holanda. Mas por que para a Holanda? Porque a Holanda tinha um regime privilegiado de tributação desse tipo de operação, porque ela estava lá, naquele contexto anterior, tentando atrair investimentos para o seu território e, com isso, incrementar a sua receita. Uma outra parte foi transferida para a Suíça, numa situação que também revela muito o que o BEPS busca e como que o mundo se organizou pós-BEPS, vamos dizer assim. Foi criada uma distribuidora de café na Suíça. E aí, a empresa do mesmo grupo, interligada, ela comprava o café da Colômbia e do Brasil, que é o principal insumo da Starbucks, vendia para a distribuidora na Suíça, que revendia o café para a Starbucks no Reino Unido. Então, considerando que esse insumo é dedutível, parte do imposto de renda foi diminuído e foi gerada uma receita na Suíça, que também tem um regime privilegiado de tributação para esse tipo de investimento. Além disso, foram feitos empréstimos intragrupo, principalmente com empresas beneficiárias na Irlanda, que recebeu a receita oriunda dos juros que foram deduzidos no Reino Unido e, com isso, a renda foi tributada na Irlanda, também com regime privilegiado. Então, com isso, vocês estão vendo que aquele lucro que foi produzido efetivamente no Reino Unido, ele foi erodido do Reino Unido, ele foi esvaziado do Reino Unido, ele foi transferido do Reino Unido para outros países que concediam regimes privilegiados de tributação. E esse caso, e talvez tenha sido o motivo pelo qual eu escolhi, porque existem tantos outros, Apple, Amazon, que vocês podem pesquisar na internet, que revelam estruturas parecidas com essas, esse caso eu escolhi, porque quando essa situação tributária da Starbucks foi para a mídia, os ingleses fizeram um boicote à Starbucks e eles ficaram um dia sem frequentar a cafeteria, porque, de alguma forma, eles se sentiram um pouco aviltados, pensando no sentido de que eles contribuem, eles têm lá, não têm alternativa nenhuma, têm que ir lá carcar com a carga tributária pesada do Reino Unido, e a Starbucks, que ganhou o dinheiro suado deles, não deixou nenhum real para aquele país, foi embora e entregou isso para outros países. Então, eles fizeram um boicote nesse sentido, isso fez com que a mídia e para o marketing da Starbucks, isso foi extremamente prejudicial, o que acabou fazendo com que a empresa procurasse o fisco inglês e para limpar sua barra, ela se ofereceu a fazer um pagamento extra de imposto para poder recuperar sua imagem perante os consumidores do Reino Unido. A Starbucks fez alguma simulação, isso é uma coisa que a gente precisa deixar clara, ela não simulou nada, essas empresas existem, existia a marca mesmo, a marca estava registrada, tem empresa na Holanda, tem empresa na Irlanda, tem empresa na Suíça, foi feita uma distribuidora, nada dessa organização foi mentirosa, ou foi simulada, ou não existe. O que acontece com essa operação é que esses negócios foram organizados visando uma economia tributária global da Starbucks. Então, é isso que nós precisamos deixar claro nesse primeiro momento. E aí, diante desse cenário, é lógico que os países já começaram a se incomodar com isso, e em 2000, coloquei 2018, mas em 2008, as coisas pioraram muito, porque os países se viram numa crise econômica, e essa crise econômica precisava de receita. Não dava para ver esse negócio se desenhando, a sua principal base de tributação, que é o lucro, indo embora, esvaziando, descendo para o ralo, e eles sem fazer nada. Então, com a crise econômica de 2008, os países precisavam de buscar uma solução que combatesse essa erosão da base tributária, que é essa erosão dessa questão importante, que era a renda das empresas. E aí, tinham dois tipos de solução. Ou adotavam uma solução unilateral, cada um por si, e uma solução que vem acontecendo unilateralmente, é uma redução da tributação com base no lucro, e um aumento da tributação sobre o consumo, a ponto da OCDE fazer um relatório, em 2014, a respeito das tendências da tributação sobre o consumo, querendo convencer o mundo inteiro que a tributação sobre o consumo não é regressiva, não tributa o pobre, talvez, no caso deles, não tribute mesmo, não. Porque lá, como a classe média tem um poder de poupança maior do que aqui no Brasil, eles têm condição de salvar um dinheirinho do IVA. Mas aqui no Brasil, o pobre, tudo, tudo o que ele ganha, ele compra. E tudo o que ele compra, ele é tributado. Então, aqui, essa história pode colar lá, mas aqui não. Mas isso é ótimo aqui para o Brasil, porque eles leem o relatório, falam, olha que bonito, a tributação do consumo é justa. E aí, vamos entubando mais imposto sobre o consumo aqui nos brasileiros. Então, essa é uma solução que vem acontecendo, para aumentar a receita, incrementar a tributação sobre o consumo, e eles também estão lá tentando, já que está todo mundo fazendo, nós também vamos fazer. Vamos conceder benefícios fiscais para que essas empresas passam a deixar o lucro aqui e não em outros lugares. Mas é óbvio que isso não dá certo, porque isso só aumenta a guerra fiscal, só aumenta, quando é internacional, fica mais chique. Não fala guerra fiscal, fala concorrência fiscal internacional. Então, essas medidas unilaterais, elas acirram a concorrência fiscal internacional, e os países constataram que isso estava sendo prejudicial para todo mundo. Então, a OCDE, que é a líder dos países com relação a essas medidas, chamou os países do G20, e falou o seguinte, nós temos que nos juntar, porque do mesmo jeito que as empresas estão vendo o mundo de cima, olhando o globo terrestre e se organizando, nós também precisamos nos organizar. Se nós não adotarmos uma medida conjunta, nós não vamos conseguir combater essas operações, e nós vamos, cada dia a mais, vermos o nosso tributo, principalmente incidentes sobre o lucro, se erodindo e sendo transferido para aqueles países que estão concedendo melhores condições. Se nós não fizermos um combinado junto, não tem como isso funcionar. E foi assim que foi instituído o BEPS em 2013, que procurava estabelecer um estudo, uma forma de combate global a essas práticas tributárias danosas. Eu sei que pode parecer que o BEPS, quando se uniu, e quem se une são os fiscos dos países, desses países mais desenvolvidos, dá uma ideia de que só quer ir atrás do contribuinte que fez o planejamento tributário. Mas eu preciso deixar claro também nesse ponto, embora não seja o objeto da nossa fala, nesse momento, de que as ações do BEPS também visam combater esses regimes tributários privilegiados. Então, esses regimes especiais que são concedidos pelos países. Há um comprometimento nas ações do BEPS de não adotar regimes tributários privilegiados, e mais do que isso, hoje há um monitoramento entre os países no sentido de extinção desses regimes privilegiados. Então, mais de 100 países já se comprometeram a extinguir esses regimes privilegiados de tributação, de forma a combater essas práticas tributárias que se intitulou de práticas tributárias danosas. Então, a OCDE e o Plano de Ação BEPS reconhecem que não só os contribuintes adotam práticas danosas, mas que também os países concedem benefícios que estimulam a adoção de práticas danosas. E a concessão de regimes fiscais privilegiados é entendida como uma prática fiscal danosa e é objeto de uma ação específica do BEPS. Então, em 2015, esses estudos foram divulgados, foram publicados para o mundo inteiro, existe um plano de ação onde os países se comprometem a adotar aquelas ações, existem 15 ações a serem adotadas e serem implementadas, e essas ações são consideradas boas práticas tributárias. Então, essas boas práticas tributárias são voltadas para os países, essas ações estão muito relacionadas com a mudança da legislação dos países, no sentido de que elas possam se adequar a essas recomendações do BEPS, no sentido de combater essa concessão e essa mobilidade dessas práticas que não são consideradas práticas tributárias adequadas, tanto para contribuinte quanto para países. É óbvio, considerando o caso da Starbucks, que muitas dessas ações estão voltadas a questões específicas que aquele caso envolve. É óbvio que tem toda uma reestruturação dos preços de transferência, porque é preciso controlar o valor do café que está pagando entre as empresas do grupo, é preciso controlar o valor dos royalties, é preciso controlar o valor dos juros. Então, hoje, observa-se um incremento muito grande com relação a essas regras de preço de transferência, uma reestruturação das regras de preço de transferência, e aí o Brasil começa a encontrar as suas principais dificuldades, porque como nós adotamos margens fixas no cenário internacional, isso é considerado como uma prática tributária não adequada. Então, o Brasil tem tido muita dificuldade de se adequar a essas ações com relação ao preço de transferência, e já que o Alexandre me provocou com a entrada da Colômbia na OCDE, se me perguntarem por que a Colômbia passou na nossa frente, eu tenho alguns argumentos, e um deles é com relação ao preço de transferência. Então, a Colômbia ganhou da gente, porque eles têm regras de preço de transferência muito mais próximas do que a OCDE considera como uma boa prática do que o Brasil com relação a esse assunto. Nós ainda não conseguimos nos adaptar com relação a essa política da legislação dos preços de transferência, embora para o Brasil fosse importante entrar para a OCDE nesse momento, porque isso atrai investimento, e porque não só o investimento direto das empresas aqui, mas também nós precisamos muito de vender os nossos títulos nesse momento de déficit, e se os investidores têm uma segurança de que nós somos da OCDE, que nós adotamos aquelas práticas, fica mais fácil vender o título do que num cenário de que a gente não cumpre as regras do mundo inteiro, e isso nos coloca em uma situação de desconfiança, e no mercado financeiro, desconfiança é uma palavra horrível. Então, existem regras sobre juros, sobre estabelecimento permanente, e existem regras específicas sobre o que eles chamam de combate ao planejamento tributário agressivo. Antes de eu mostrar para vocês as duas regras, as duas ações específicas que estão voltadas muito objetivamente para o planejamento tributário, que é a ação 6 e a ação 12, eu queria explicar quais são os pilares do BEPS, porque esses pilares já nos dizem muita coisa a respeito dessa diretiva no combate ao planejamento. O BEPS está sustentado em três pilares, Então, todas essas ações, elas estão sustentadas em três objetivos maiores, substância, coerência e transparência. O que o BEPS chama de substância? E a gente tem essa história de substância sobre a forma, é isso, mas não é isso, não é bem isso. O que o BEPS chama de substância é uma tentativa de identificar a atividade econômica efetiva que gerou aquela determinada riqueza. Então, o que a diretiva de combate, a toda diretiva de combate ao planejamento tributário está fundamentada numa busca pela identificação de onde essa atividade econômica verdadeiramente desenvolve. Qual que é o lugar do mundo que esse povo ganha dinheiro? Quem está dando para essas empresas condições de empreender economicamente e ter um resultado positivo com esse empreendimento? Então, o que chama de substância é a identificação de onde verdadeiramente se desenvolve a atividade econômica. Coerência significa que os países combinaram que eles vão adotar práticas tributárias adequadas. Então, a coerência é no sentido de evitar lacunas, regimes privilegiados que possam estimular os contribuintes a formatarem operações para se beneficiarem dessa lacuna. A coerência é no seguinte sentido. Existe um sistema tributário internacional harmonizado e que está contrário e que combate a organização de estruturas societárias visando a economia de tributo. Todo mundo tem que ser coerente com isso. E terceiro, que eu acho que talvez dos pilares do BEPS é o que mais interessa ao Brasil, é a questão da transparência. Então, transparência, objetivamente, é troca de informações e também vai ter um efeito com a questão da divulgação dos planejamentos tributários, mas principalmente a troca de informações. Com relação à troca de informações, eu só queria alertá-los de que o Brasil já é membro do Fórum Global de Transparência e troca de informações, que o Brasil já se comprometeu a fornecer essas informações. Então, os fiscos hoje trocam informações fiscais dos seus contribuintes de uma forma muito tranquila e essa troca de informações tem se implementado cada vez mais e há um monitoramento entre os países de dois em dois anos no sentido de constatar se eles estão trocando ou não estão trocando informações. E eu vou dizer para vocês com muita tranquilidade, eu tenho certeza absoluta que nos próximos 20 anos nós não vamos ter uma harmonização tributária com relação ao ICMS, mas tenho certeza absoluta que nós vamos ter um fisco global nos próximos cinco anos, onde todas as informações ações dos contribuintes serão trocadas entre os países. Então, meu tempo já acabou e com relação às ações específicas contra planejamento tributário, existe a ação 6, que é a ação que combate o abuso na aplicação dos tratados, isso já era um planejamento tributário manjado, chamava treat shopping, as empresas, elas usavam os tratados para ter ganhos tributários, e já havia uma política de combate a essa medida, com a cláusula do beneficiário efetivo, mas aí as empresas foram mais espertas e foram colocando os beneficiários efetivos nos devidos lugares para que os benefícios continuassem a ser concedidos, só que hoje existe uma história de pessoa qualificada, é a pessoa qualificada para se beneficiar do tratado. E essa pessoa qualificada é aquela que exerce atividade econômica. Então, não é mais a questão do beneficiário efetivo. Só vai poder usar do tratado aquela pessoa que exerce atividade econômica efetiva naqueles países que são signatários do tratado. Existe também uma questão interessante, que todos os tratados, há uma ideia de colocar no preâmbulo dos tratados, que aquele tratado visa combater o planejamento tributário. Então, na interpretação do tratado, nunca poderia gerar uma situação que pudesse dar esses benefícios que seriam concedidos se não houvesse o tratado. E uma outra questão que é muito divulgada, a questão dos planejamentos tributários agressivos. No Brasil, nós temos horror a essa história. Já tentamos, lá na medida provisória meia-meia, essa disclosure, que é contar para o fisco a respeito do planejamento tributário, os contribuintes informarem as suas operações. É porque, no mundo, isso está se tornando cada vez mais comum. E os Estados Unidos é o grande líder dessa história, porque existem planejadores que são planejadores tributários internacionais e que vendem planejamentos tributários enlatados. Então, os fiscos querem saber quais são esses planejamentos tributários enlatados. Eles já sabem isso. Esses que são enlatados, eles já sabem. Mas eles querem que os contribuintes, eles informem as outras estruturas que eles utilizam para eles analisarem se está dentro de uma prática tributária adequada ou não. Então, eu queria falar com vocês o seguinte, isso gera muita confusão, porque tem essa história de planejamento tributário agressivo, planejamento tributário abusivo, existem nuances entre o agressivo e o abusivo. O que eu posso constatar, e aí a gente pergunta, o caso da Starbucks, é abusivo ou é agressivo? Então, eu confesso para vocês que eu li, 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 pensei, 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 e eu não consigo estabelecer uma distinção precisa entre o que seria um planejamento tributário abusivo ou um planejamento tributário agressivo. Foi introduzido no nosso ordenamento jurídico a palavra grau. Tem grau de artificialidade, tem grau de legitimidade. Então, esse grau aí é que é um problema. E aí, eu me sinto um pouco, lá em 1998, quando alguns de nós aqui fizemos um curso com o Marco Aurélio Greco a respeito de planejamento tributário. O Marco era muito contundente naquela época, onde ele falava assim, existe o branco e existe o preto. Nessa escala entre o branco e o preto tem o cinza. e aí, Obrigado.